5 horas da manhã, aqui na Ruta 40, e o espetáculo já começa. Olha que lindo, cara! Eu estou aqui em Três Lagos, esperando o posto abrir, e aí um casal de australianos nos convidou para tomar um café. Olá, do Brasil! Olá! Prazer em conhecê-los, e obrigado pelo café, que é tão frio. E esses meus amigos da Colômbia. E vamos seguir. O posto sobra às 9, e aí eles me chamaram para tomar um cafezinho quentinho, e é bom demais. Muito bom, obrigado! 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 Cara, que bacana, né? Então, esse casal de australianos aí, já está na terceira idade, está viajando o mundo aí nesse carrinho. Que bacana, que trailer confortável, tem tudo lá dentro, né cara? Está parado aqui no posto aqui, no frio, eles me convidaram para tomar um café. A gente aceitou, é claro, que você não pode recusar, é uma desceita, né? Então galera, essa é a camoda, puta 40 e seu trabo ripio. A foda do ripio é esse aqui, ó. E esse derruba fácil. Não queiram passar aqui sozinho. O final do ripio, quase 80, duas horas e meia para atravessar. Nossa, que canseira! Não é fácil. Ainda assim, porque não está ventando, usem o aplicativo Windy. Ele vai te auxiliar muito a atravessar, que não atravessem aqui com vento. Meu amigo! Ai, que alegria! E aí Amém. Aqui é o famoso Bajo Caracoles, um poço de gasolina assim ó, no meio do nada, é a única opção de abastecimento. Já cheguei aqui com a reserva. Amém.